Cuiabá não pode continuar sendo demonizada, sendo castigada com a quarentena obrigatória decretada pela justiça. Este foi o desabafo feito pelo prefeito de Cuiabá nesta sexta-feira, numa entrevista à rede CNN. Emanuel Pinheiro lembrou que muitas cidades do interior que registraram, né, que registraram muitas cidades do interior, que registraram muitos casos da doença, continuam praticamente funcionando dentro da normalidade. Ele também culpou o governo do Estado, que não fez a lição de casa no interior. E por causa disso, a capital está sendo sobrecarregada. Não deixa de ser verdade. Mas é preciso traduzir bem essa história, porque os dois lados têm sim culpa no cartório. É o famoso jogo de empurra, passar a bola para frente. Se o Estado não abriu mais leitos de UTI no interior, isso também não foi feito aqui em Cuiabá. Demoraram demais para mexer o corpo e tem gente morrendo na fila, com liminar da justiça na mão. O problema é que a turma de Mauro Mendes e o bloco de Emanuel Pinheiro, batendo boca, se agredindo, se atacando, estavam preocupados com a próxima eleição. Falaram que era para você cuidar do outro e o outro cuidar de você. Mas os nossos governantes não estavam cuidando devidamente do povo. Todos, de uma maneira geral, erraram em muito e agora ficam tentando eleger os culpados, que sempre é o adversário político. O prefeito também criticou as decisões judiciais que estariam sendo tomadas sem nenhum respaldo técnico. Isso não é verdade. Tanto em Cuiabá como em Várzea Grande, o número de casos explodiu nos últimos dias. A justiça teve que intervir. Aliás, esse é o papel dela, porque os governantes não se entendiam, além de não terem feito o que deveriam fazer. O próprio juiz que decretou a quarentena apontou o dedo para a irresponsabilidade e o atraso do poder público que está tirando a vida das pessoas. O Ministério Público agora deveria usar isso para denunciar quem não abriu novas UTIs. Isso vale para Cuiabá, Várzea Grande, para Rondonópolis, para o governo do Estado. Vale para todo mundo. A luta deveria ser contra essa terrível pandemia, mas de forma planejada, o que não aconteceu. Primeiro, tentaram combater o vírus com uma chuva de decretos e a contaminação aumentou. O momento é de humanizar, ter compaixão com o sofrimento de tanta gente e ter fé, muita fé, para que a sensibilidade dos governantes não seja demonizada.